Música Sítio Barão Água represada invade uma casa deixando enorme perca em bens da família Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Assaré está acompanhando a família que teve seus pertences danificados por conta do arrombamento de um açude e represamento de outro no sítio Barão neste município Nós só viemos assim porque tudo na gestão pública a gente tem que passar pelo assistente social nós trouxemos o assistente social do CRAS para fazer o relatório porque a gente precisa fazer esse relatório para a gente entender realmente como é que nós vamos fazer essa ajuda Hoje eu trouxe apenas uma cesta básica, como já diz, básica, que é para esses primeiros momentos e agora, como eu conversei com você, nós vamos ver as prioridades, né? A história da inundação começou pela forte chuva caída na localidade na madrugada de sábado para domingo provocando a quebra de um açude na mesma Um segundo açude, porém menor, também se rompeu E um terceiro aguentou a fúria das águas em velocidade mas gerou um represamento que inundou uma casa que se encontra na montante do referido açude Ao saber da tragédia, que felizmente não deixou vítimas o prefeito Evanderto Almeida esteve com a família e se comprometeu em apoiá-la A família residente perdeu quase tudo Saiba como foi toda essa tragédia através da TV Quixabeira que esteve no local acompanhando a equipe da assistência e a coordenadora de políticas públicas do município, Vandinha Almeida Silva, o dono da casa, comentou a tragédia, ainda em estado de choque Bem, estamos aqui no Sítio Barão, exatamente na residência do casal Silva e Lelê essa casa que foi invadida pelas águas no último domingo pela manhã Silva, já se esperava que essas águas entrassem em sua residência? Esperava do açude de Raimundo Sampaio, de Augusto não Aí eu peguei e chamei a minha família para sair, né? Eu não ia morrer afogado Perdemos tudo Perdemos tudo Está um tudo cheio de mil aí, mas está tudo molhado, não presta, né? 20 sacos de mil Tinha um tambor ali cheio, estava lá no meio do açude O meu irmão foi quem foi tirar E algumas roupinhas estão lá? Umas que deram eu, né? Um que é meu, levou água Chinelo meu filho não tem mais, tem que comprar pra ir pra escola Os livros eu não posso pagar, né? Eu vou passar lá amanhã com a professora, com o Marraicê, né? Que levou Não sei se é mentira lá dos professores, como é, dizem que tem livros de 150 reais Mas eu vou passar com eles lá, com o Marraicê, né? Eu estava com 1.500 ali dentro da roupa, ó, sumiu O que foi que inicialmente vocês perceberam que os açudes estavam indo embora? Nós, eu também acordei, aí vi o estrondo, aí vi que não era cheio Aí eu corri, abri a porta da cozinha, aí quando eu olhei pra lá já estava só água Eu chamei as meninas e corremos pra cá com uma desepiguinha, que eu achei que a casa dele já tinha ido embora Aí nós fiquemos lá, não podia passar pra cá Mas aí quando eu levantei já estava muita gente da lagoa aqui, já estava a luz acesa Aí foi o que nós, nós fiquemos tudo pra lá, que ninguém podia atravessar Aí o mundo da água foi embora, tudo Aí nós estamos aqui sem água, os cacimbão afundou tudo, está tudo coberto de terra E nós estamos sem água Essa noite foi que eu aparei água na chuva, é onde tem água hoje em casa Porque hoje não ia amanhecer uma gota de água em casa Aí tem que tomar as providências pra ajeitar os cacimbão imediatamente Porque não tem como nós ficarmos sem água aqui Porque as águas que tinha foram embora tudo Aí eu peguei e chamei a minha família pra sair, né? Pedi pra chover, mas choveu de mocinho Pra ver se nascia uma planta no chão